Sensores há muitos e de portas. Também já há muitos, mas será que pode haver ainda melhor? IOTEC Door Window Sensor 7. Será isto o mais completo sensor de porta e janelas? Fica para ver este vídeo. Juventude, como é que é? Tudo bem? Eu sou o Ortiz e este é o canal Jomotec. Aqui, automação na palma da mão. Para este vídeo, sensor de porta e janela da IOTEC. Um sensor talvez o mais completo em termos de sensores de portas e janelas. Com tecnologia Z-Wave com giroscópio. Sensor de contacto seco. E com Smart Start para hubs que o suportem. Neste caso eu vou usar aqui no hub da IOTEC SmartThings. Vamos ver como é que isto funciona. Este é um produto que estou bastante curioso para experimentar. Lá está porque não só é Z-Wave, que é uma novidade para mim. E também é o primeiro da IOTEC que eu trago aqui ao canal. Segurança S2. Lá está porque isto também é dos dispositivos mais seguros que existem no mercado. Obviamente que aqui o da Xiaomi é bonito e tal, mas isto é Zigbee. Também tem alguma segurança, mas Z-Wave é algo mais à frente. Aqui mais algumas características. Tem um algoritmo de intrusão espacial. Já integrado. Mas o que interessa mesmo é ver o que vem cá dentro. Como é o hábito? O hábito é ver sempre primeiro que eu. Parece-me ser um papel. Outro papel. E aí está. Já colou o da Xiaomi. Quem é que vem mais aqui dentro? Vamos lá ver. Este vem aqui com um monte de autoculantos. Até traz buchas. É autoculantos 3M. Mais autoculantos 3M. Basicamente, consegues pôr uma vez e trocar à segunda. Isto aqui é mais uma chapa de contacto. Está aqui a descrição do que é cada coisinha. Em termos de abertura. Isto tem aqui um clip. Até porque isto depois vai estar colado. Opa! O que é que eu acho que isto tem? Que até tem aqui esta saída. Isto dá para ligar aqui uns conectores quaisquer. Parece-me. A pilha. Também nunca tinha visto. É a R14250. Que é basicamente meia 3A. Traz aqui o papelinho para desligar. Ou para ligar neste caso. É um bocadinho maior. Mas a bateria dura para mais de 3 anos. Vamos então aqui adicionar a SmartThings. Através do hub da IOTech V3. Dispositivo. Por marca. IOTech. Isto também tem tipo. Detecção de inclinação de batente. Ou seja, se vês aquelas janelas que rebatem. Ou como é que ele se chama. Não vai detectar. Já que está aqui. Certificados em Portugal é o 7. Inicio. Ok. Postou no botão 3 vezes. Pois. Bem dizia aqui que era para carregar 3 vezes no botão. O botão. Como é que está o botão? Isto tanto diz. Botão, botão, botão. Eu não vejo aqui botão nenhum. É isto. Tem aqui uma saída muito pequenina. Não sei se dá para ver aí. É esta partilha que está aqui. Estás a ver? Aqui sinceramente não gostei. Devia ser algo mais fácil. Ou se calhar um bocadinho. Por exemplo. Está a ver aqui as opções. Está a abrir. Está aberto. Fechado. A rápida é isto. em termos da funcionalidade de intrusão espacial. Tem que testar isto mais à frente. Drag contact sensor input. Já agora. Ver aqui em termos de rotinas. O que é que isto pode fazer. Mais. Automatismo. Se. Estado dispositivo. Está aqui. Olha. Dá para usar a bateria. Muito bem. Sensor de contacto. Aperto ou fechado. Ok. Tem as opções que tem. Aperto ou fechado. Vou pôr aqui. A ligar aqui a luz Zigbee. Podes notificar alguém. Para alertar. Durante um determinado período. Alterar o modo desta localização. Ok. Controlar os dispositivos. Aqui a luz. Ligar ou desligar. Aperto ou fechado. Em termos de instalação. Convém ter atenção. O pormenor das linhas que vêm aqui marcadas. No máximo. Suporta uma distância. Até dois centímetros. Para uma melhor utilização. Ou uma utilização mais coisa. É pôr. Na parte superior. Até por se for uma janela combatente. Para garantir a abertura. Lá está. Uma vez que isto é dos equipamentos. Não é do propriamente dos mais baratos. E é daqueles que é mais robusto. Convém pôr. No sítio. Caixas que é mais sensível em tua casa. O pormenor importante. É que este. Sensor de porta e janelas. Da iotech. Permite-te. Criar rotinas. Na própria da Amazon Alexa. Fica à nota. Caso tenhas alguma questão. Deixa lá em baixo. Na caixa dos comentários. Subscreve. E ativa o sininho. Para recebes tudo em primeira mão. Eu fico à tua espera. Não deixes vídeos. Saúde. E um grande abraço.